Além de proporcionar o contato com a sétima arte, o Cineale Cidadania aborda assuntos importantes. Antes do filme começar, os quase 300 alunos assistiram a um vídeo sobre gravidez na adolescência. Assunto que, na opinião desta estudante, precisa ser discutido entre os jovens. Eu acho extremamente importante, porque dentro do próprio instituto, existem alunos que já passaram por isso ou que ainda estão passando. Então é muito importante que a gente saiba como lidar com isso e o que fazer. Então eu acho extremamente importante, extremamente produtivo. João Miguel não conhecia o programa. Ele conta que acredita que o Cineale Cidadania leva alegria e, principalmente, informação para a juventude. A maioria dos jovens tem um conhecimento muito breve da política. E eu acho que projetos como esse ajudam o próprio dar esse conhecimento e melhorar o futuro do país. Atitude defendida pelo senador da República, Romero Jucá, que fez questão de prestigiar a visita dos estudantes ao Cine Super K. Esse é um projeto vencedor da Assembleia Legislativa. É um projeto que tem uma repercussão importante, porque aproxima os jovens, discuta e traz diversão, mas, principalmente, traz parceria. É muito importante que a Assembleia possa estar perto das pessoas. E a gestão do presidente Jalcio Renier leva isso. Leva a Assembleia até a casa das pessoas, a discussão da família, faz com que os jovens possam participar, de alguma forma, da vida da Assembleia e da vida do Estado. O Cineale Cidadania já atendeu mais de 30 mil alunos da capital e do interior do Estado. Para o idealizador, o programa está no caminho certo. É você ter cultura através de uma tela de cinema, é você propiciar oportunidade para quem não tem. Muitos alunos que estão aqui jamais colocaram os pés no cinema. Tem muitos alunos que estão aqui pela primeira vez. E isso é o que dá a nós a garantia de que o projeto social, o programa social que nós temos, está no caminho certo. A próxima edição do programa será em Rorainópolis, no dia 31 de agosto. Os filmes exibidos serão A Bela e a Fera e Power Ranges, com sessões abertas à comunidade. A Bela e a Fera e Power Ranges, com sessões abertas à comunidade.